Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar o quê? Mas pode crudir Mas eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar o quê? Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Só, só, só Só tem uma fracinha que a galera me chama, tenho dois apelidos E os pés de cana é casamento, batizado, fuma por aniversário E a de chá de beber, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, eu decidi, vou parar Só, mas hoje amanhã não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, eu decidi, vou parar Só, mas hoje amanhã não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar o quê? Mas eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Pra cantar com a gente aqui, chega mais Rodrigo Atrai Vem aí, galera Só tem uma festinha, Ceará me chama, tenho dois apelidos Gostoso, bom, de cama, casamento, batizado, formato, aniversário E não deixar de beber o quê? Mas já sei, decidi, só mais hoje e amanhã Mas já sei, decidi, só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá E Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã eu vou parar Sai do chão, Ceará! Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou passar